Música Depois de 5 anos de sucesso, estamos de volta ao Rio de Janeiro com Ensina-me a Viver Uma curtíssima temporada no Teatro NET em Copacabana, de quinta a domingo Quinta-feira, às 5 horas da tarde Sexta e sábado às 9, domingo às 8, de 15 de maio a 14 de junho Estamos esperando por você Música Música